Lascou! A Globo teve que mostrar o barba afundando de vez. Rapaz, cadê a imagem do Brasil? Cadê a imagem? Jair! 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 Jair Messias Bolsonaro! Pobres são vocês que não podem passar um dia sem trabalhar. Pobres são vocês que são escravos do sistema colonialista. Porque trabalhar, trabalhar é castigo. Tá lá na Bíblia. Como é que é? What? Eu sou é vagabundo. Eu gosto é de radear. Muito obrigado. Havia um cidadão feliz. Era disso que eu estava falando. Por favor, me ajuda. Bota a cabra pra derrubar. E aí, Bolsonaro? Vem a ver como o Brasil melhorou na sua ausência. Perta atenção. Trago notícias tristes. Gente, eu tô achando que tem que ter hora, tem que parar. A mortalidade infantil indígena alcançou o maior número em cinco anos. E aí, Bolsonaro? Mas o que é isso? Não é possível. No ano passado, mil e quarenta indígenas de até quatro anos, crianças pequenas, morreram. Não é cidadão? Não pode estar falando a verdade. E aí, Bolsonaro? Que decepção pra esquerda no Brasil? Não pode ser assim. Isso representa uma alta... Tá louco? ...de 24% em relação ao ano anterior. Gente, pelo amor de Deus, né? O Estado voltou a tratar como cidadãos e cidadãs de direitos indígenas. Não adianta criar Ministério dos Povos Originários e não ter isso como prioridade. E falta de... E falta de... É muita coisa. Aqui, ó, governo Lula. E aí, Bolsonaro? Aqui ainda, governo Bolsonaro. Eu! Você pode voltar quando quiser. Me ajuda. Me ajuda. O Vale Gás também foi cortado, né? Ah, que beleza. Isso tudo para a população pobre, né? E a gente, quantas vezes a gente criticou aqui o governo Bolsonaro porque não dava bola pros programas sociais. E agora o Lula, no governo Lula, pega as bandeiras do governo Lula, as velhas bandeiras do PT e vai cortar exatamente aí. Faz um L agora em rei. Vem! Faz um L agora em rei. Bota a patorão! Eu preciso dizer que o presidente Lula foi o último presidente a fazer uma linha de metrô, que fez lá do São Gabriel até a Vilarim. Nenhum outro mexeu nisso. Principalmente Bolsonaro. Coitado, nada fez para Belo Horizonte. Gente, antes de começar a responder, eu quero fazer uma correção. No último bloco aqui, foi dito que o último avanço do metrô aqui em Belo Horizonte foi no governo Lula. Mentira! O último metro de metrô que foi construído em Belo Horizonte foi em 2002, no governo Fernando Henrique. O PT veio no metrô em Caracas, com seu dinheiro, dinheiro do BNDES. Em Belo Horizonte, não. E a linha 2 do metrô, como você já sabe, que participou da desconstrução, é legado do governo Jair Bolsonaro, que destinou 2,8 bilhões para a Lula. Era mentindo, descaradamente. E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio Adê. Você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Deixe o seu like no vídeo aí, o seu comentário. Diga de qual cidade do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. Itatiba, São Paulo. Está fechado com o presidente Bolsonaro? É de direita? Então, deixe o like no vídeo aí para nos ajudar. Verifica se você está inscrito no canal. Se não está inscrito, inscreva-se no nosso canal. E verifica também se está ativado o sininho das notificações para você poder receber os próximos vídeos, tá bom? Vamos para o vídeo. Deixa o like e compartilha. Chama. E... Se prepara. Se prepare. Estudantes se assustam com os valores na revisão de contratos do Desenrola Fies. Uma revisão de contratos do programa Desenrola Fies assustou os estudantes que aderiram à renegociação de dívidas de financiamento estudantil. A Thais aderiu ao Desenrola Fies e conseguiu desconto de 92%. A dívida de 83 mil reais caiu para 7.500. Ela já pagou 7 das 15 parcelas de 500 reais, mas quando baixou na internet a prestação que vence em agosto, teve um susto. Eu me deparei com um boleto de 2 mil reais e meu saldo devedor em 17 mil reais. Ou seja, praticamente se replicaram a minha dívida. Você não tem condição de pagar? Não tenho. E aí meu medo é... Fazer o L? Se eu não pagar, eu vou perder e voltar a dívida. Em primeiro lugar, pai, muito obrigado por você ser o meu professor da minha vida, da minha profissão, por você ser um exemplo que eu sigo para tratar e para criar as minhas duas filhas, as suas duas netas. Porque por trás de uma pessoa que às vezes tem dificuldade de mostrar o homem amoroso, sensível e que tem um coração do tamanho do mundo, ele precisa ser uma fortaleza. Mas dentro de casa a gente se conhece e convive, que sabe das dificuldades que ele mesmo acabou de narrar aqui, é muita entrega, é sacrifício, que só é compensado pela honra de ter momentos como esse. Pela honra de como presidente da república entregar tudo o que ele tem entregado ao Brasil. Mas saibam que por trás desse ser humano, desse grande pai, tem alguém com coração gigante. Um patriota que eu nunca vi igual na minha vida. Alguém que só quer o bem do nosso Brasil. Amanhã, Band News de volta por aqui e a gente já retoma olhando o preço da carne, viu? Da carne de frango que está em alta aqui no Brasil, viu, Cássio? Os preços, gente, cresceram 1,3% e a gente precisa entender aí quais são os principais motivos. Por isso que a gente vai direto lá para a redação do canal Terra Viva, conversar com o João Caires. João, muito bom dia para você. O que está impulsionando aí os preços da carne de frango? Explica para a gente. Bom dia, Regina. Bom dia, Cássio. Olha, esse movimento de alta, ele vem desde o começo deste mês de agosto. Os preços, como você bem falou, Regina, subiram já 1,3%. E mesmo com aquele caso da doença de Newcastle numa granja no Rio Grande do Sul, a exportação da carne de frango cresceu em julho. Mais uma influência para alta nos preços. Vale só lembrar que o Ministério da Agricultura já declarou fim da emergência sanitária para a doença de Newcastle no Rio Grande do Sul. Regina, Cássios. Valeu, João. Obrigado pelas informações aí diretamente aí da redação do canal Terra Viva. Inclusive, Regina, hoje está suspenso o frango do almoço. É isso, não vai ter frango do almoço. Vai ter que recorrer ali para um ovo ou outra, doutor. E no Terra, as manhã não entra, não. Você é a instrução de um profissional. Aqui quem fala é o governador Jorginho Mello. Eu quero fazer uma constatação. O contorno viário de Florianópolis, da grande Florianópolis, está atrasado há 12 anos. 12 anos. 12 anos atrasada. É uma obra privada, sem um centavo do governo federal. Uma obra esperada para aliviar parte do sufoco que as pessoas passam para entrar e sair na nossa grande Florianópolis. E agora está sendo entregue. Isso não precisa de inauguração. Eu gostaria muito que o governo federal viesse aqui inaugurar obras federais. Essa lenga-lenga da 470 e tantas outras obras federais. Isso sim, precisa ter aporte de recursos do governo federal. Agora, inaugurar uma obra que o governo não colocou um centavo, para mim não tem sentido. E que Santa Catarina não arque com mais prejuízos a respeito de uma obra que já deveria, inclusive, estar pronta há muito tempo. Hoje a imprensa argentina divulgou fotos e mensagens muito impactantes sobre a denúncia de agressão do ex-presidente Alberto Fernandes contra a ex-mulher dele, a Fabiola Dianes. Mas não se fala de outra coisa na Argentina, para onde a gente vai agora, ao vivo, conversar com Ariel Palacios. São evidências que foram anexadas, Ariel, a esse processo a que Fernandes responde. E aí, meu povo, gostaram do vídeo? Se gostou, deixa o like. Gente, muito bom. Ele faz umas edições maravilhosas. Já viu alguns vídeos dele, tá? Tiago Sampaio. Está na descrição para vocês fortalecerem o like. E até a próxima. Tchau, tchau.